Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, estou aqui nesse calor. Sério, gente, tá tipo muito, muito quente. Dá pra vocês verem que eu tô mais bronzeadinha, olha, do que o normal, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar, ai, nossa, mas você nem está morena. Gente, pra minha brancura normal, isso aqui já é muito bronzeado, tá? Esse aqui é um vídeo que é bem legal porque é um vídeo de recebido. É um recebido do Mercado Livre, né? No caso, é um recebido pago, mas é um recebido, mas enfim. E, gente, depois de ter comprado duas wing pretas, eu resolvi comprar uma ruiva porque tem tudo a ver com dois personagens que eu quero fazer cosplay, então eu realmente precisava de uma ruiva. Fora que nos últimos tempos me deu muita vontade de pintar meu cabelo, mas ao mesmo tempo me deu pena de pintar porque, olha só, ele tá a cor natural e tal. Então demorou um tempinho, demorou mais de um ano pra eu conseguir tirar aquele loiro do meu cabelo e deixar todo natural de novo. Então eu pensei, não, não vou estragar meu cabelo de novo. Então vamos lá. Ela chegou, né, naquela embalagenzinha de plástico do Mercado Livre que eu já tirei porque tem um endereço. Aí deixei só nessa daqui mesmo pra vocês verem, ó. É um saquinho transparente. Aí você abrindo. Eu já tinha aberto, tá, gente? Pra poder conferir se veio direito. Ó. Assim. Aí veio numa... Numa toca, assim, que é tipo um... Uma rendinha, ó. Que veio pra proteger ela. Tirar aqui pra vocês. E olha isso, gente. Essa aqui veio de brinde. Uma toquinha. As outras não vieram. Eita, calou no chão. As outras não vieram. Essa veio, ó. Que isso aqui é pra você colocar na cabeça e esconder seu cabelo. Só uma coisa que eu já adianto pra vocês é que eu não gostei disso aqui. Na hora que eu tava tirando pra poder conferir se era o tamanho, se era a cor mesmo, é... Tava um pouquinho embolado. Eu fui ajeitar e, tipo... Logo no primeiro dia, né? Já aconteceu isso. Então eu já fiquei um tanto triste. Mas vamos lá. Eu digo o primeiro dia, gente. É... Dia que eu recebi, né? No caso, eu não recebi hoje. Mas eu guardei pra poder gravar vídeo pra vocês. Só abri pra conferir e tal. É... Pra poder deixar o comentário lá na... Lá no Mercado Livre. Gente, ela é assim, ó. Aqui, veio esse papelzinho aqui dentro. Pra ela poder ficar esticadinha. Ela é uma front wing. Então, tipo assim... Uma front lance. Então ela é uma peruca que tem... É... Essa costurazinha, assim, pra poder imitar a raiz do cabelo. Ela é muito longa, gente. Ela tem 75 centímetros. Ó. Ela é lisa. Ela tá ondulada pela forma que ela foi guardada. Eu ainda tô... Tem que pentear, né? De baixo pra cima. Já tava penteando errado. Mas enfim, gente. Eu ainda tenho que arrumar um lugar... Pra poder colocar essas perucas. Pra elas ficarem direitinhas, né? Eu achei a cor dela muito, muito linda. Eu já tive o cabelo dessa cor, né? Pintado. Então, assim, eu fiquei até emocionada, sabe? Quando ela chegou e eu olhei a cor. Porque é uma cor que eu realmente já usei o cabelo dessa cor, gente. Então, assim, foi mó nostalgia. É claro que eu nunca tinha um cabelo desse a mãe todo, né? Muito menos cheio desse jeito. Mas então, eu amei. Eu tô ajeitando ela aqui. Porque eu vou colocar pra vocês verem como é que eu fico ruiva. Nesse tanto de tempo que eu tenho canal, acho que vocês nunca me viram ruiva, gente. Porque os vídeos que eu tinha ruiva, que eu tinha loira com mecha colorida e tal. Era do tempo que eu tinha um canal que era só mesmo de coisa de beleza, né? E como eu disse pra vocês, eu surtei e apalhei. Então, não tenho mais vídeos. Olha só. Veio com esses três peitinhos aqui, ó. Esses aqui são o de encaixe na frente. Veio o de encaixe na nuca. E veio essas alcinhas que já tinham vindo na minha preta. Nas minhas ruas pretas. Mas, assim, eu não sabia pra que que era. E agora eu sei, gente. Isso aqui serve pra regular, ó. Além de ter isso aqui. Tem, ó. Três encaixezinhos aqui, ó. Três negocinhos. Não sei se vai aparecer no vídeo. Ó. Tem umas costurinhas aqui. Que aí você... É... Enfia isso aqui. Aí fica presinho. Aí é isso que vai fazer com que fique direitinho na sua cabeça, né? Porque da outra vez que eu experimentei... Agora que eu vi que eu tô gravando de vídeo... De vídeo. Agora que eu vi que eu tô gravando de óculos. Eu ia gravar o vídeo sem óculos. Mas, enfim. Ah, gente. Não vou começar o vídeo todo de novo, não. Agora vocês me viram assim. Me viram assim, caramba. Mas, enfim. Vou tirar. Porque eu sou... A louca. Porque eu sou dessas. E aí, o que que acontece? Quando isso aqui tá ajustado atrás, fica muito mais presinha na cabeça, entendeu? Não corre risco de ficar caindo, de ficar tombando. Tanto que quando eu gravei o vídeo usando a preta, ela ficava, às vezes, escorregando. Né? Por quê? Porque ela não tava bem presa. Não tava com esse negocinho aqui que eu não sabia como prendia. Né? E não tava com esse negócio aqui na cabeça. Isso aqui faz maior diferença porque ajuda também a dar mais firmeza. Bom, gente. Agora eu vou me ajeitar aqui. Pra vocês verem como é que eu fico ruim. Vou tirar as minhas orelhinhas. Muito fofinha. Gente, eu gosto tanto das minhas orelhinhas brancas de coelho que eu tive que comprar uma preta também. De coelho. É... Embaraçar meu cabelo. Porque se bem que não tá tão embaraçada. Pra poder enfiar ele todo naquela... Nessa toquinha, né? Que veio. Por sinal, eu tenho até que comprar umas toquinhas dessas, gente. Porque... É... Tipo assim, é muito útil, sabe? E olha que eu nem tenho o cabelo, tipo, cheio, hein? Mas... Pra esconder o cabelo é maravilhoso. Aí isso aqui, gente, não tem muita regra, assim, de como coloca. Basicamente isso aqui... Você vai enfiando, assim, na cabeça mesmo. Né? Aí você vê mais ou menos onde você quer aqui pra cobrir sua testa toda. Aí o seu cabelo você pode fazer um coque. Eu não faço um coque porque eu acho que fica muito marcado. Aí o que que eu faço, ó? Escovei... É... Penteei meu cabelo pra trás. Aí sobrou isso aqui. Aí o que que eu faço? Eu vou e dobro o meu cabelo assim, ó. Que aí não faz volume. E coloco por debaixo, né? Ou seja, por dentro aqui da toca. Aí não fica com volume, gente. No meu caso, né? Que meu cabelo é liso e ele não tem muito volume, né? Pro cabelo cacheado e tal. É... Já seria mais bacana fazer um coque ou fazer uma trança. Uma coisa assim pra poder disfarçar mais... A questão aí do... Do volume, tá? Gente, aquela menina, a Bruna, né? Ela tem muita dica. Muita dica. De como prender isso tudo direitinho. A esposa, né? Da Ludmilla. Gente, eu não acredito. A peitinha é peruca toda aqui. Deixei cair no chão. A louca. A louca. Ainda bem que não embaraçou. Meu Deus do céu. Ai. Mas lá vamos nós. Lá vamos nós. Eu vou deixar presinha. É... Tem gente, gente, que deixa isso aqui solto e que regula depois. Eu, como não tenho muita prática ainda, o que eu prefiro? Eu prefiro deixar isso aqui já preso, tá? E aí, eu vou começar a colocar aqui pela frente uma coisa que é muito importante. A primeira vez... As primeiras vezes que eu fui tentar colocar peruca, eu colocava assim, tipo... É... Por trás e ajeitava depois a frente. Sendo que isso fazia peruca embaraçar muito. Eu descobri que a melhor forma é você pentear ela de um jeito que você não vai ficar depois penteando e não vai ficar mudando ela depois. Você já colocar ela na posição e tal. Do jeito que você já tá querendo mesmo. E aí... Você tentar colocar ela pela frente, ó. Que aí você encaixa aqui, ó. Vai encaixando os pentes da frente. No cabelo e por baixo da toca que você colocou, ó. Aí você vai vendo mais ou menos aqui, onde você vai querendo sua cabeça, né? Você vai querer esconder um pouquinho da testa ou não, né? No caso, se você tiver a testa grande. Ó. Ajeita aqui. Aí aqui, ó. Não fica mais aquele monte de cabelo seu competindo com o cabelo da peruca, que é maravilhoso. Porque meu cabelo, nossa, era uma loucura. Aí aqui você segura, né? O volume do cabelo. Aí aqui por trás, gente. Você procura aonde que tá o encaixinho do pente. Cadê agora? Já encaixei os pentes da frente. Agora eu tô encaixando aqui o da nuca, ó. Pronto. E aí ela fica muito mais presinha, muito mais certinha na cabeça, sabe? Não vai ficar aquela coisa que vai ficar tipo, ah... Eu tô gravando um vídeo de maquiagem pra vocês. Tô falando aí, à medida que eu vou me mexendo. O cabelo vai ficando todo torto, né? Que nem aconteceu com aquela preta. Aí agora, gente, olha. É só você ir ajeitando. E ela tá um pouco ondulada, como eu disse, porque ela não foi guardada corretamente, tá? Porque ela veio lisa, chapada, né? Quando escova ela direitinho, ela volta a ficar lisa e tal. Tá dizendo no anúncio, gente, que ela aguenta passar prancha, secador. Babyliss e coisa assim. Mas assim, prancha eu não vou passar porque ela já é bem lisa. Ó. Já é lisa lambida, entendeu? Creio que essas marcas, assim, que fica às vezes por guardar. Vai sair depois. É só saber escovar e saber guardar e tal. Não tem necessidade. Eu não sou a favor de ficar secando o cabelo com secador. Nem cabelo normal, que dirá cabelo sintético. Porque eu acho, porque mesmo falando que pode, eu acho que pode estragar, né? Pode danificar. Olha só que cabelo lindo, gente. É muito, muito macio. Ó. E tem movimento, assim, bem parecido com o cabelo mesmo, ó. Ele não tem aquele super brilho. Uma coisa que eu tava com medo de comprar a colorida, porque eu fiquei com medo de vir parecendo, tipo, aqueles cabelos de boneca mesmo. Ó. Esse aqui não tem aquele brilho tão forte, assim, de plástico e tal. Então, passa um pouco batido. E também eu nunca lavei ela. Dizem, né, as pessoas que já tem mais experiência que eu e tal, que à medida que você vai usando e vai lavando, o brilho dela também sai. Então, esse brilho aqui é assim, né, que dá pra ver de longe, assim, que é sintético, vai sair. E aí ela vai ficar com a tendência a ficar com a aparência cada vez mais natural, assim. Ó, ele é muito, muito grande. Eu vou pentear desse lado aqui pra vocês verem como é que fica penteado. Não tem grande dificuldade pra pentear, gente. Não precisa passar creme nem nada, a não ser que você lave, tá? Tem gente que gosta de passar condicionador, máscara, tem gente que passa maciante. Eu não sei como é que eu vou fazer pra lavar as minhas, porque eu não tive essa experiência ainda, né? É, as peretas eu só usei mesmo pra gravar vídeo e tal. Essa daqui é a primeira vez que eu tô colocando. Então, eu não sei como é que eu vou fazer pra lavar. Mas quando eu for lavar e tal, for fazer o processo de lavar, de secar, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, né? E como que eu vou manter elas, porque eu pretendo usar elas por bastante tempo. Bom, vou mostrar pra vocês até onde ficou. Olha, gente, ela é muito, muito longa. Tipo, muito longa mesmo, ó. Ela é linda. E aí, gente, qual cosplay vocês acham que eu quero fazer com essa peruca linda? Deixa aí nos comentários. Quem me conhece bem já sabe, né? Só de ver essa cor já sabe, com certeza, quem é a personagem. Mas, deixa eu mostrar pra vocês no espelho, peraí. E aí, gente.